Olá, para todos os nossos seguidores e seguidoras e para quem descobriu o nosso canal agora, este é um Dani News sobre o Estreito de Hormuz, faz parte de uma série de vídeos que eu estou gravando aqui para vocês sobre as passagens comerciais importantes do mundo, sempre lembrando que esse ano a gente teve o acidente lá no canal de Suez e essa questão veio à tona, mas o Estreito de Hormuz já é um tema geopolítico há muito tempo e esse ano tende também a chamar um pouco mais de atenção porque ele tem a ver com o Irã e como tudo que tem a ver com o Irã em geopolítica pode ser importante. Antes de continuar, queria convidá-los para se inscrever no nosso canal e vir conhecer o nosso EAD, inclusive para quem quer prestar prova e concurso esse ano, tem uma revisão indo para o ar e em breve mais notícias, mas também para quem quer se aprofundar e conhecer um pouco mais de humanas, tem vários níveis, escreve para a gente que a gente explica para vocês direitinho, tem as explicações lá nos vídeos também, na hora da inscrição. Estreito de Hormuz é o estreito que separa a Península Arábica do Irã. Ele é um estreito que tem aí coisa também de 40 km na sua parte mais mais estreita, mas ali passa entre 15% e 20% de todo o petróleo mundial. O entre, gente, é porque dependendo do ano tem flutuações, é bom não cravar um número. E de 80% a 90% de todo o petróleo produzido no Golfo Pérsico. É mega estratégico e é uma região de tensão. Por que que é uma região de tensão? A quantidade de navios que passa é até pequena, se você está acompanhando os outros vídeos, tá? Aí passam 5, 6 mil navios por ano, não é muito mais que isso, mas são aqueles super petroleiros. Agora, qual é o grande, grande, grande nó aqui? É entre o Irã e a Península Arábica. E tem outros vídeos aqui no canal. O Irã é inimigo da Arábia. Há uma disputa regional entre a Arábia e o Irã pelo controle do Oriente Médio. Ela passa por religião, por etnia, por alianças políticas. O Irã muito mais ligado à Rússia. O Irã anti-ocidental, também inimigo de Israel, mas inimigo também da Arábia Saudita. E a Arábia busca uma preeminência na região que inclui brigar com o Irã. Os dois se enfrentam indiretamente na crise da Síria, na crise do Iêmen, tudo isso já foi vídeo aqui no canal, gente. Os dois disputam qual vai ser o grande país. São os dois grandes países muçulmanos do Oriente Médio, tá? Tem a Turquia também, mas a Turquia joga um outro jogo. A gente já teve outros vídeos aqui sobre Turquia. E a Turquia não tem impacto direto no Golfo. A Turquia nem chega nessa região geograficamente. O Irã e Arábia estão ali. E o que o Estreito de Hormuz tem a ver com isso? Não é raro, por causa do seu programa nuclear, das suas posturas políticas vistas como anti-ocidentais. Tem uma live aqui sobre a Revolução Iraniana no canal. Do ponto de vista do Irã, o Ocidente é que tenta sufocá-lo. Todas essas questões têm dois pontos de vista. E, de fato, o Irã é um país que faz política na região, mas nunca tentou ir além, não patrocina ataques na Europa, ataques nos Estados Unidos, apesar de interferir, sim, nos países da região. Então, há uma tensão geral. E o Estreito de Hormuz é a grande cartada do Irã. Porque o Irã tem condições de ameaçar fechar esse Estreito. Aqui tem que tomar cuidado, gente, porque se fala muita besteira por aí. Muita gente coloca, ah, mas se o Irã tentar fechar o Estreito de Hormuz, isso aí é blefe. Se eles tentarem, eles vão desaparecer. Os Estados Unidos destroem o Irã em um instante. Então, por que não destruiu ainda? Não é tão simples, gente. Você não vai bombardear um país inteiro, um país que tem população civil, gente inocente, soltar bomba atômica. Uma vez eu gravei um vídeo aqui no canal sobre o Irã e veio um louco, a gente até apagou o comentário. Ah, se fosse eu, soltava logo uma bomba atômica e destruiu o Irã. Gente, e as pessoas que não têm nada a ver com isso, acham que todo iraniano concorda com o governo? Não é assim que funciona. E mais, esses são os Estados Unidos que perderam a guerra do Afeganistão, do Vietnã e, para ser sincero, perderam a do Iraque. Se retiraram das três. Geopolítica não é tão simples. Tem, inclusive, um vídeo aqui no canal chamado Quando Potências Perdem Guerras, que explica isso um pouco melhor. E ainda que a gente faça essa abstração louca. Os Estados Unidos têm poder militar suficiente para destruir o Irã? Tem. Poder militar tem número de soldados, de bombas, de aviões e tal. Mas o Irã está longe de ser um país indefeso. O Irã tem uma indústria armamentista poderosa, com vários laços regionais. O Irã tem aliados importantes à Rússia, entre outros. E o Irã tem, já hoje, uma capacidade militar que, ainda que não seja nuclear, é o suficiente para destruir toda a estrutura produtiva de petróleo do Golfo. Quer dizer, se você tenta atacar o Irã, no sentido dessa ideia doida, vai lá e destrói. Ninguém vai conseguir destruir o Irã de uma hora para outra. Eu não estou nem discutindo a barbaridade humanitária e geopolítica, que é uma ideia dessa. É um partido pressuposto que, tá bom, vai lá e ataca. Você não destrói o Irã numa tacada só. E se o Irã soltar tudo o que tem, no sentido bicho acuado, e disparar, ele destrói a estrutura produtiva do Golfo Pérsico. Tá tudo no alcance das armas iranianas. Resultado, ali tem uma queda de braço. E aí voltamos para o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é parte dessa briga. Por quê? Se você acompanha aqui do Brasil, hoje, felizmente, nós temos, inclusive, audiência fora do Brasil, nos países que falam português. Mas se você acompanha aqui no Brasil, você deve lembrar da greve dos caminhoneiros que nós tivemos aí, né, no governo Michel Temer. Uma semana e meia, duas, como é que ficou esse país? Vocês lembram? Pois se o Irã resolve fechar o Estreito de Hormuz, por uma semana ou duas, como é que fica? E ele tem poder militar para fazer isso. E não, não é tão simples assim atacar. O Estreito de Hormuz é uma das grandes cartadas do Irã, então, nessas brigas geopolíticas e diplomáticas. Vira e mexe, há uma ameaça do Irã de fechar esse Estreito. E eles têm, inclusive, mísseis capazes de fazer esse fechamento. Em qual sentido? Se alguém tentar passar, a gente atira. Claro que se o Irã atirar, ele também vai criar uma complicação. Mas é aí que está a geopolítica da coisa. O Irã ameaça de um lado, ninguém quer pagar para ver, porque pagar para ver também traz seus riscos. Existe sempre o risco de uma escalada. Agora foi eleito no Irã um governo mais linha dura, governo novo, não se sabe até onde esse governo está disposto a ir. E fica uma política para lá e para cá que traz o Estreito de Hormuz para o foco, mais uma vez, da geopolítica. Ele já foi alvo de outros comentários aqui. Eu já fiz um vídeo sobre Estreitos e canais, meio genérico, mas eu estou voltando para o ponto por conta da importância para o petróleo mundial, dos dados que eu estou apresentando para vocês e agora da nova eleição no Irã, num momento em que também nos Estados Unidos nós tivemos uma troca de liderança. Então, como o Dani News trabalha com notícias que vão mudando, muitas vezes a gente vai voltar para temas já trabalhados, porque o cenário mudou, é importante atualizar aí as informações. Dentro dessa série também de Estreitos e canais por conta do acidente no Egito esse ano, em Suez, fica interessante comentar. Esse é o Estreito de Hormuz, dá uma olhada aí, se você vai fazer prova, já foi segunda fase de vários vestibulares importantes, já foi primeira fase também, tem que ficar atento. Obrigado por acompanhar aqui o História Online, um grande abraço para vocês, até mais. Legenda Adriana Zanotto